Ok, muito bem. Começando a gravar a partir de agora, aula 9, análise de conjuntura econômica, Unifesp, graduação em economia. Muito bem, hoje a gente começa o exercício 4, que vai nas próximas três aulas, tá certo? Falar um pouco sobre esse exercício em particular aqui. Bom, antes disso até, vamos lembrar que o exercício 3 já terminou e vocês, eu acho que hoje seria a data limite para os grupos entregarem, mas enfim, quem não conseguir, vamos passando nos próximos dias, o importante é terminar o exercício 3 para começar o 4. O exercício 3, vocês lembram, era quais serão os caminhos do mundo em 2035, uma utilização da metodologia de cenários de longo prazo para o mundo, e agora o exercício 4 é praticamente o mesmo, só que quais serão os caminhos do Brasil em 2035. Então, é um cenário nacional agora, com outro recorte, tá? Vocês vão de lembrar, numa das primeiras aulas, uma das aulas teóricas, eu mencionei essa questão de que os cenários, eles têm uma guarda-merarquia entre si, dependendo do tipo de recorte geográfico que você escolhe para o seu cenário. Então, o cenário que a gente fez no exercício 3 foi mundo, e agora a gente desce um nível, né, nesse sentido, vamos, podemos ir para o cenário para o Brasil agora, né, então, o cenário nacional, que, obviamente, vai ser influenciado pelo cenário internacional, mas é um exercício diferente daquele, então, os outros determinantes, as incertezas que vão aparecer agora vão ser bem específicos, tá? Então, a ideia agora é, exercício 4, o tema focal também já é dado, assim como o do exercício 3, e o tema focal será, quais serão os caminhos do Brasil em 2035. Então, vamos lá para um novo exercício agora, tá? A partir de agora. Então, é isso, primeira coisa é para cada grupo ter que escolher um dos seguintes temas, economia, saúde, meio ambiente. Obviamente que o grupo já fez um cenário internacional para, por exemplo, meio ambiente, vai continuar o cenário nacional para o Brasil também para o meio ambiente, até porque os dois cenários conversam e um afetam o outro, que nós já vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, tá certo? Então, o grupo que escolheu economia, continua na economia, o grupo que escolheu saúde, continua na saúde, e quem escolheu meio ambiente, obviamente, segue com meio ambiente, tá certo? Essa é a primeira ideia. Então, um dos, esse cenário nacional, que vocês vão escolher a partir de agora, que agora é o mesmo tema que o internacional, um desses três aí que vocês escolheram antes, tá certo? Aliás, eu já recebi alguns grupos, já mandaram, mas ainda faltam bastante, né? Muito bem, aí nós vamos partir para uma discussão no qual nós vamos fazer uma coisa parecida do que a gente fez com o cenário 1, com o cenário do exercício 3, do mundo, né? Que era dividir em duas partes também, falar sobre alguns dos, desses temas, dentro da metodologia que tem oito, oito pontos, né? Sendo que o tema focal número 1, que já foi dado, nós vamos ver, então, até o 5, 2, 3, 4, 5, né? Que seriam os fatores-chave das forças ambientais, as incertezas, críticas e a lógica do cenário. Tá? Então, cada grupo que já teve a oportunidade de trabalhar em conjunto no cenário mundo, agora no cenário Brasil, vai poder também fazer pesquisa, análise em grupo, e eu, de novo, estimulo que vocês façam e marquem um dia, um horário, que seja uma reunião entre vocês pelo Google Meet, para discutir, a partir, né, das experiências de cada um, o grupo vai chegar aos fatores-chave, forças ambientais, incertezas, críticas e lógicas do cenário. E a mesma coisa na parte 2, que a gente vai fazer nas aulas também subsequentes, desenvolver, dado o que já foi feito na primeira parte, na sequência a gente vai desenvolver a narrativa dos cenários, quem fez o cenário mundo vai ter outra oportunidade, uma outra experiência de aprofundar nesse debate, nessa escolha, né? Uma vez que já tem a experiência de ter feito o primeiro, primeiro, mas note que os pontos de cada um são totalmente diferentes, e esse é o motivo pelo qual nós vamos fazer três cenários, porque os três cenários, eles têm fatores-chave de forças ambientais, por exemplo, completamente diferentes, incertezas críticas diferentes, as suas lógicas, ou seja, tudo vai ser diferente, na verdade, né? Então, vale a pena fazer um exercício, até porque, para ser completo mesmo, é o que nós estamos fazendo, a gente corta em camadas, ou nos vários dias hierárquicos, né? A gente tenta fazer primeiro um cenário bound, no qual você começa a pensar tipicamente o que afeta são as forças mundiais, né? Então, coisas como, potências como China, Estados Unidos, União Europeia, Japão, fazem, pegam, tem bastante efeito num cenário mundo, quando você vai escolher fatores-chave de forças ambientais. E também questões globais, né? Como migração internacional, como saúde, pandemia internacional, como meio ambiente, desmatamento e mudança climática, o tipo das questões que pegam no cenário mundial são tipicamente essas, né? Já num cenário regional, você já vai ter uns outros cortes de políticas, às vezes, dentro de uma mesma área, né? Mas um recorte um pouco diferente, por exemplo, no caso de ambiental. No Brasil, você vai pensar em, claro, o desmatamento, que é feito de uma maneira bastante diferente de outros países, que são do desmatamento aqui, ainda é importante, bastante importante, por conta da presença de uma grande área de floresta amazônica, no qual nós temos uma grande parte preservada, e uma parte sendo queimada ou desmatada em velocidades altas, né? Então, esse é um ponto importante. Outro ponto importante, ainda dentro da questão ambiental, só como exemplo, é a ideia de que você tem órgãos ambientais e políticas ambientais diferentes dos outros países, e por conta disso, diferentes capacidades de enfrentar uma questão como desmatamento. Por exemplo, acho que foi ontem ou antes de ontem mesmo, deixa eu ver quem foi que mencionou no governo brasileiro, eu não lembro se foi, não foi o ministro do meio ambiente, acho que foi o ministro da economia, mencionou o fato de que, ou foi, não, vice-presidente, vice-presidente Mourão mencionou o número baixíssimo de pessoas que trabalham no órgão ambiental, para fiscalizar uma área enorme de floresta amazônica. Então, era um número por metro quadrado, ou por hectare, era um número baixíssimo que ele mencionou. Aliás, essa questão não é nova, eu lembro, e desde o governo Sarney, por exemplo, isso só para não falar lá para trás, né? Que a questão começou a ficar cada vez mais premente a partir dos anos 80, metade da década e final dos anos 80. Eu lembro muito bem como o Sarney falava a mesma coisa, né? Eu nem lembro quem era o ministro do meio ambiente na época, se é que existia, acho que existia, sim. Mas a questão de que era muito pouca gente. Mas aí que está, né? Depende do governo e das pessoas, né? O interesse dos grupos que estão no governo. Por exemplo, já na época da Marina Silva, como ministra do meio ambiente, foi implementado um sistema de controle de desmatamento, usando sistemas de informação gerenciais e satélite. Então, depende muito da vontade, né? Enfim, é só para mim, ou seja, o que eu estou querendo dizer é que as coisas que afetam, né? Que vão afetar o seu tema focal, difere muito se você está falando de um cenário internacional ou um cenário nacional. Ou então, um cenário regional, tá? Quando você vai falar numa região, por exemplo, na região sul e sudeste, ou centro-oeste, as coisas que pegam, né? Vão ser diferentes do que pega numa região nordeste ou numa região norte. Norte, novamente, se você está falando da questão ambiental, a região norte tem muita floresta amazônica. Já a região sul e sudeste tem muito menos área de floresta, embora tenha bastante área de preservação ambiental, inclusive parques estaduais e nacionais, né? E a questão do climática, né? Ou seja, o centro-oeste no Brasil tem um clima muito seco. Então, você vê aí fogo se alastrando no Pantanal de uma maneira muito rápida, devido, né? Claro, a atividade ilegal e... de malfeitores, são malfeitores até, né? A ação de malfeitores para colocar fogo ali, mas também uma questão de que faz piorar que é a seca muito grande nessa época do ano, nessas regiões. Isso no Pantanal, que é uma das regiões que tem mais água, né? Enfim, é isso. As questões que vocês têm que começar a pensar é que tanto os elementos que entram aí no cenário nessa parte 1 quanto nessa parte 2 são diferentes quando você vai para um recorte nacional agora, que é o que nós estamos fazendo, tá? Então, a gente vai pensar e debater daqui a pouco vou mostrar um exemplo também do ano passado, o grupo do turma que trabalhou essa questão um pouco diferente, porque ano passado era um pouco diferente o recorte, tá? Mas já vou mostrar daqui a pouco, é mais para vocês terem uma ideia do que vai na questão Brasil. E para terminar, dá uma olhada nesse finalzinho do slide, na parte de baixo. Isso aqui é super, super importante. Se não tiver, o trabalho tem que ser refeito. tá certo? Se vocês não colocar isso que está no finalzinho, o trabalho vai ser refeito. Que é o seguinte, utilize o cenário de referência da economia global do exercício 3 como entrada para exercício 4. Ou seja, vão lá, revejam as suas notas para saber o que, lembrar o que é cenário de referência. Bom, economia global, exercício 3, economia do mundo. vocês fizeram 4 cenários. Então, aí vocês têm que escolher um para ser o cenário de referência de vocês. Ou seja, a ideia de se você pudesse atribuir probabilidades aos 4 cenários, o cenário de referência seria o cenário mais provável dentro, né, daquele exercício. Qual dos 4 tem a maior, o cenário que tem a maior probabilidade para, em 2035, que ele ocorra. Então, ou seja, o grupo vai ter que debater e discutir qual seria o cenário de referência dentre os 4 que eles fizeram, né, qual daqueles 4 seria o cenário de referência do economia global. Por que que isso é importante? Justamente, porque quando a gente vai pensar num cenário de nível hierárquico inferior ou abaixo de outros, você tem que pensar que os cenários que estão num nível hierárquico acima podem influenciar os que estão abaixo. Então, é como se fosse assim, eu tenho um cenário global e o global influencia o nacional. Claro, porque muito do que ocorre com o Brasil, aqui, né, nacionalmente, pode ser afetado pelo que acontece no mundo, no globo. Agora, se eu fosse fazer, se eu fosse seguir a risca, né, o que deveria ser feito a risca é pensar em cada um dos cenários, escolher cada um daqueles quatro cenários, né, um por vez, e uma vez com um daqueles em mãos, aí sim elaborar os cenários para o Brasil, os quatro cenários do Brasil. Mas aí iam ser quanto? Quatro, dezesseis cenários, é isso? Por quê? Quatro possibilidades de global. E cada um desses quatro, você vai ter mais quatro embaixo deles, nacional, né? É muito cenário, então aí começa a ficar um trabalho muito grande demais e aí confunde mais do que ajuda. Então, eu prefiro fazer assim, dentro dos quatro cenários de economia global, vocês escolhem um para ser o cenário de referência, explica até mais ou menos rapidinho por que que vocês estão escolhendo e aí usa como entrada para o exercício quatro, daí você começa a fazer o exercício quatro. Então, é importante que já semana que vem aí, ou assim que vocês puderem, quando for começar a trabalhar no exercício quatro, o primeiro passo é, opa, no exercício três, qual é o cenário de referência? Vamos debater aí entre nós e vamos escolher o cenário mais provável. Seja lá aquele que é mais benigno, o que é mais maligno, ou um dos intermediários, enfim, seja qual for, escolham, colocam um slide para isso, ó, estamos escolhendo esse cenário de referência para a economia global, explica um pouquinho o porquê que vocês acham isso rapidinho, e aí já começa o exercício quatro, tá bom? Então, é importante fazer isso, tá certo, pessoal? Não sei se alguém tem alguma dúvida, aproveitando essa parada técnica, né, essa, bom, alguma dúvida? o ponto principal é esse, nós vamos fazer o exercício quatro para o cenário do Brasil, mas como o cenário do Brasil é inserido numa questão mundial, né, tem cenários mundiais que podem afetar o Brasil, então, nós vamos voltar para o cenário mundial, escolher um daqueles quatro cenários e dizer, ó, esse é o cenário de referência. Aí, o que eu vou falar? Dado esse cenário de referência econômica global que eu escolhi, com um mundo assim, 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 assado, como vai ser os caminhos do Brasil em 2035, tá bom? Então, a partir de agora, eu vou mostrar para vocês um exemplo, vou mostrar para vocês um exemplo de como, peraí, isso, um exemplo para vocês, para dar uma olhadinha aí, como seria possível vocês trabalharem com essa questão. Ah, e este grupo aqui, de x-pessoal? Professor. Pois não, diga. Parou de aparecer o compartilhamento da tela. Parou? Quando? Agora ou faz tempo? Faz um tempinho já. Por que será? Ah, 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 agora está aparecendo. Tá legal, me fala uma outra coisa aqui, quer ver se você está vendo, deixa eu voltar lá. Vocês viram isso aqui? Viram mesmo? Não. Viram exercício 4? Agora sumiu de novo, professor. Cáspita. Espera aí que eu fiz alguma besteira. Espera aí, ocultar. Tá, vamos lá, é Yasmin que estava falando, né? Isso. Isso aqui? Não entendi, professor. Vocês viram esse slide, exercício 4? Não. Não viu nada, nada? Não, quanto você estava falando, não. Madonna mia, então vamos voltar. Bom, pessoal, obrigado, e agora vocês estão vendo bem, né? Estão ouvindo bem também? Agora sim. Tá, problemas técnicos, então vamos. eu vou repetir de novo um pouquinho aí o que eu estava falando aqui no exercício 4, tá certo? O que eu, eu não sei até que ponto que vocês viram, ou só ouviram o que eu falei, mas o exercício 4 tem, que é a partir de agora, que a gente vai desenvolver a partir de hoje, tem um novo tema focal, que é, quais serão os caminhos do Brasil em 2030, tá? dentro de um desses três tópicos, economia, saúde e meio ambiente. Então, o grupo que trabalhou o cenário mundo no exercício 3, economia, continua com economia, saúde, continua com saúde, ambiente, continua com ambiente, beleza? Enfim, e aí a gente vai desenvolver as mesmas coisas, o tema focal já está dado, né, mas a gente vai desenvolver os fatores-chave, forças ambientais, incertezas, críticas e lógicas, o cenário na parte 1 para o tema, para o tema focal Brasil agora, tá bom? E na sequência, narrativa dos cenários, implicações, opções estratégicas, indicadores, pronunciadores, também, só que no tema Brasil agora, tá certo? Então, eu, tudo bem que vocês já ouviram bem isso aí, mas não viram o slide. Então, aliás, eu passei por e-mail, tá? Dá uma olhada depois, o exercício 4 tem que estar lá no e-mail de vocês, se não tiver, me avisa, manda um e-mail. O importante que eu mencionei a mais é que é o seguinte, nós fizemos exercício de economia, de cenário mundo, cenário global antes. Bem, o passo, antes de começar o exercício 4, o grupo tem que escolher um dos 4 cenários de referência do cenário mundo, tá? De economia global que vocês fizeram antes. A ideia é isso, dentro dos cenários, 4 cenários, qual desses, ao seu ver, tem a maior probabilidade de ocorrência, escolham esse como cenário de referência, tá bom? E isso vale como a entrada para esse exercício do Brasil. A ideia é, ó, gente, eu vou discutir o Brasil, só que, eu vou discutir o Brasil, 4 possíveis cenários, dentro de um contexto mundial, que seria esse, ou seja, o cenário de referência que você escolher, justifica até um pouquinho, e eu já vou mostrar um exemplo disso, tá bom? Então, o exercício 4, eu estava falando aí, tudo isso, crente que vocês estavam vendo isso. Infelizmente, não. Mas tudo bem. Então, agora, vou apresentar para vocês esse exemplo. Estão vendo cenários futuros problema 2? Sim. Tá, beleza. Então, é algum botão que eu apertei aquela hora, viu, que eu fiz, que eu perdi o compartilhamento da tela. Então, o que ocorre é que esse grupo aí do ano passado fez esse exemplo aqui, para eles era quais serão os caminhos da economia brasileira em 2030. Tá bom? Então, é o cenário de Brasil também que eles vão fazer. Quais serão os tema focal? Quais serão os caminhos da economia brasileira em 2030? Sendo que eles lá tinham as dimensões setor público, meio ambiente, movimentos sociais um pouquinho diferente do nosso. Tá? Então, primeira coisa, antes de desenvolver Brasil, qual que é o primeiro passo? É isso aqui. Algo parecido, não exatamente igual, mas como vocês acharem melhor. algo parecido. Dentre os quatro cenários mundiais, globais, internacionais que vocês apresentaram, estão apresentando agora, qual o cenário de referência? Esse grupo, até eles nem mostraram aqui uma justificativa, se quiser escrever uma justificativa, meia frase, uma frase, duas, também pode justificar por que vocês escolheram esse cenário de referência. ainda somos os mesmos, vivemos como nossos pais, é o cenário de referência para eles. Eu acho, eu lembro que no dia, como os grupos fizeram a apresentação na aula, deu para fazer na aula, a apresentação, eles mencionaram o porquê desse cenário. Então, eles só escreveram o cenário e explicaram ali na hora porquê. Esse cenário aqui, ainda somos os mesmos, que nós vivemos como nossos pais, dentre as duas variáveis incertezas críticas, avanço tecnológico e ordem política, é um cenário no qual há um grande avanço tecnológico, porém, há um problema com a política, uma política, ordem política seria radical. A outra opção aqui, eu lembro que acho que era moderada. Então, eles escolheram um cenário desse aqui, que pode muito bem ser, enfim, algo parecido aí, cada um, cada grupo tem um jeito, tem uma questão, mas é só para realmente mostrar aqui um exemplo do que pode ser a ideia da escolha do cenário de referência, tá? Dentro do avanço tecnológico, tem aqui umas, acho que elas puseram as implicações ou as características de um cenário de avanço tecnológico exponencial. E também, dentro da ordem política radical, o que significa? Temções na Venezuela, coitada, não que não existam tensões na Venezuela, né? Mas a pandemia fez com que o mundo tirasse as atenções da Venezuela, da Coreia do Norte também, né? E fosse pensar mais em outras coisas. E é por isso que é interessante esse exercício, né? Que a gente faz aqui de cenários futuros. Uma mudança pode mudar radicalmente o caminho, né? Bom, então é isso, ó. Primeira coisa, qual o cenário de referência? Uma vez com o cenário de referência na mão, aí sim passa-se para a elaboração do cenário regional ou nacional, melhor dizendo. E esse internacional aqui, esse cenário global, vai ter uma série de implicações. O que vocês forem colocar daqui para frente no cenário nacional, tem que assumir essas duas coisas. Tem que assumir que o avanço tecnológico vai ser legal aí na frente, vai ser profundo. E, ao mesmo tempo, que a ordem política vai continuar radical, ou seja, vão continuar fluxos migratórios, nos países principais desenvolvidos vão ter aí lideranças radicais, mesmo que, por exemplo, o Trump não se reeleja e, assim, o democrata lá, o Joe Biden seja eleito, pode ser que outros países, né, tenham lideranças radicais. Não sei, na França, na Itália, pode ser que volte lá o... 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 ou na Alemanha, Alemanha, espero que não, a Alemanha tem conseguido manter a moderada, né, mas, enfim, assumindo isso, né, assumindo essas duas coisas aqui, o que que o Brasil, o que que pode acontecer com o Brasil? Essa é a ideia. Aí vai ser, sim, um debate, agora, o grupo, o número dois, os fatores-chave, e o número três, forças ambientais, da nossa metodologia. Começa a ter aquela discussão no grupo, quais seriam os fatores-chave e forças ambientais que mais importantes que possam existir? E aqui é, né, não tem certo ou errado, o grupo vai debater, vai pensar e vão colocar, né, assim como vocês fizeram para o mundo, vamos fazer agora para o Brasil, olha só o que que o grupo aqui colocou para o Brasil. Outras coisas que não necessariamente estariam importantes para o cenário mundo, por exemplo, dividamento público, o mundo é relativamente, os principais países do cenário mundo, praticamente, o dividamento público normal consegue financiar os seus déficits. Já no Brasil, é um problema crônico, ele aumenta, diminui, aumenta, diminui, aí fala em teto de gastos, de repente, sei lá, começa, o teto de gastos começa a ser, primeiro ele é obedecido, depois ele não é obedecido, começa, enfim, a inflação a voltar, aí precisa aumentar a taxa de juros, aquela história. Outras questões importantes para o Brasil, a agropecuária, a agropecuária é um setor importante aqui de exportações, exportação de commodities, sejam agrícolas, mas também minerais, políticas públicas para a igualdade social, ou seja, a questão da desigualdade aqui é muito mais premente do que nos países desenvolvidos, então, os fatores-chave que aparecem são importantes. outra coisa diferente do cenário que vocês fizeram até agora é que fatores-chave é dentro do país, forças ambientais fora do país, entendeu? Ou seja, essas coisas que estão listadas aqui são elementos internos do cenário que você está elaborando, no caso, nacional, e esses daqui são elementos externos ao cenário que você está elaborando, o cenário nacional, então, essas coisas aqui vêm de fora do país e essas coisas são de dentro. Então, olha aí, fluxos migratórios, tá, o que elas colocaram aqui nesse grupo, fluxo migratório é importante para cenário internacional, é, né, inclusive está aqui no cenário global delas, fluxos migratórios, então, aparece eu aqui de novo, tá, algumas variáveis aqui podem aparecer de novo, e por quê? Porque elas vêm de fora, justamente, o fluxo migratório pode não ser tão importante, aí vai uma decisão, um debate do grupo, pode não ser tão importante para o Brasil, como é, por exemplo, a Itália, né, acho que foi ontem ou antes de ontem, de novo, chegou mais um barco com 450 migrantes vindos da África na ilha de Lampedusa, que fica no sul da Itália, e é o lugar mais próximo, fica para baixo da Sicília, né, e é onde estão cheios de imigrantes, já está lotado e o prefeito decretou de novo um estado de calamidade pública, para vocês verem que para eles o fluxo migratório está muito, principalmente regiões mais ao sul daquele país, né, para nós, também, os fluxos migratórios, né, uma época, e para alguns lugares, é importante, para Roraima, né, os fluxos da Venezuela foram muito grandes, também fluxo de haitianos que entraram no Acre, depois vieram para São Paulo, fluxo também de imigrantes da Bolívia, e, enfim, do centro da América do Sul para o Brasil, enfim, é isso, tá, então aqui são, o que mais? Responsabilidade socioambiental, escassez de recursos naturais, indústria bélica, são forças externas, e aqui, fatores-chave, forças internas, então, ao contrário do cenário mundo, que era tudo, tudo uma coisa só, tudo era mundo, né, agora não, agora aqui é Brasil, e aqui é fora, externo, força ambiental, tá bom? Não vamos esquecer disso, na hora do debate de vocês, então, dois, três, quatro, de tudo isso aqui, de todos esses mil fatores-chave, de todas essas incertezas, quais são as incertezas que são mais importantes e mais incertas, né, ou seja, lembrando, né, que a gente falou isso lá na, na metodologia, quais são os mais importantes em termos de impacto, e quais são os mais incertos, de novo, tira o que é mais certo, tá certo? O que tem uma probabilidade mais certa de ocorrência, tem que ficar deixado de lado, aí o grupo de todos, esse aqui, acabou escolhendo essas cinco, no caso delas, lembrando que a gente tá falando de Brasil, o que é importante? Desenvolvimento econômico, endividamento público, sucessão presidencial, reformas governamentais e investimentos. Verdade, são realmente variáveis importantes para o Brasil, dentro aí, você tá pegando, misturando um pouco, política, né, política, essas duas aqui, com economia, né, é importante o crescimento econômico do país, ainda mais depois de cinco anos, aí desde 2015, patinando, né, e então tem aí variáveis econômicas, mas tem variáveis políticas também. Então a ideia agora é escolher as cinco certezas críticas, beleza, dentro dessas cinco, ainda passar mais um filtro, ou mais um pente fino, aí pensar, tá, dessas cinco, quais são aquelas que são as mais impactantes ainda, né, mais importantes e mais incertas, e tem como combinar, por exemplo, será que crescimento econômico, endividamento público, reforma de governo, eu consigo pensar de um jeito só, ou melhor dizendo, investimento, desenvolvimento econômico, endividamento, será que eu consigo pensar junto, ou endividamento junto com reformas de governo, e aí, sucessões presidenciais, eu deixo à parte, enfim, tem que ter essa discussão, e o grupo escolheu sucessões presidenciais e desenvolvimento econômico, sucessões presidenciais e desenvolvimento econômico, provavelmente, pensando nisso, que as variáveis econômicas, investimento, endividamento, você pode pensar em crescimento econômico, e reforma de governo, pensar que isso daí pode ser elaborado junto à questão da presidência, como uma questão política só, então, tem uma questão econômica aqui embaixo, e uma questão política aqui, tá, são as duas incertezas críticas, maiores de acordo com esse grupo aí, para a questão Brasil deles, que é diferente de vocês, tá, sucessões presidenciais e desenvolvimento econômico, tá, aí, cabe, o seguinte, a seguinte, o seguinte passo, continuidade, né, dentro desse cenário Brasil aí, quais são os limites em termos de incertezas, tá, o que que é mais incerto? Os limites, tanto como máximo ou valor mínimo, né, os pontos mais extremos, essa que é a ideia, não é sucessão presidencial, ela pode ser, de acordo com o que, um candidato moderado, ou um candidato de centro, ou um candidato extremista, ou um candidato radical, radical. Então, são as duas implicações, né, de, de, com relação a essa incerteza. O mais incerto, de um lado, é moderado, e do outro, radical. E quanto ao crescimento econômico, de acordo com o grupo, o crescimento pode ser alto, uma alta expansão do crescimento, ou uma estagnação, um baixo crescimento, ou até recessão, né, que é crescimento negativo. Então, eu posso ter, vamos dizer aqui, expansão e estagnação, tá, seriam os dois limites. E aí, com isso em mãos, vamos pensar em dois limites, né, expansão do crescimento econômico, recessão, quais seriam as causas que fariam com que a gente expandiria bem, com que essa economia brasileira expandisse bem, quais seriam as causas que fariam com que ela fosse extremamente para o outro posto, ou seja, recessão grave, brava, brava, né, tá aqui, essa lista de coisas aqui, tá certo, lista de causas. E com relação à sucessão presidencial, o que faria, quais seriam as causas que fariam com que houvesse uma sucessão mais moderada, tá aqui a lista de coisas, e, eu acho que desilusão política tá errada, hein, desilusão política seria extremista, mas tudo bem. E uma, com relação à sucessão presidencial extrema, né, quais são as coisas, causas fundamentais que fazem com que essa sucessão seja extrema. Então, tá aí as causas fundamentais. Tá voltando aqui, então, ups, as duas sucessões, crescimento econômico, os dois extremos, as causas, e agora sim, a combinação, a combinação de, aqui, desenvolvimento econômico, no Y, expandido ou com recessão. E aqui no X, a variável sucessões presidenciais, dois extremos, moderada ou centro, e extremista ou radical do outro. Aí tem aí um nome para cada cenário, um cenário de uma sucessão moderada com crescimento econômico seria metamorfose ambulante. Cenário oposto, com sucessão radical e um baixo crescimento econômico, meio parecido com o que a gente está vivendo agora, aqui entre nós. O nome do cenário é que país é esse? E aí, esses dois outros cenários, um de sucessão moderada, mas sem crescimento, apenas um rapaz latino-americano, e do outro lado aqui, uma sucessão radical com bastante crescimento econômico, chamada de Ouro de Todo. Aliás, são quatro músicas do como é que ele chama lá? Raul Seixas. Bem, está aí, então, os quatro cenários possíveis, com suas causas fundamentais que a gente já mostrou. Tá, o que mais? Agora sim, já entrando na parte dois, já entrando na parte dois, cada um dos quatro cenários que estão esses daqui precisa de uma lógica, uma descrição numa historinha que seria a contar o que seria se a gente em 2035 estivesse caminhando por um metamorfose ambulante. É como se eu saísse daqui, da origem, viesse para cá, caminhasse, voltasse, rodasse, andasse e chegasse aqui em 2035, metamorfose ambulante. o que seria um cenário desse em 2035? Vamos ver. Aqui, a descrição do cenário, temos uma metamorfose ambulante, ou seja, uma mudança total de que se tem visto na realidade brasileira contemporânea. Significa que, de acordo com essas premissas, mesmo no cenário internacional, tendendo ao radicalismo, bom ponto. Lembra-se disso? O cenário global de referência era um cenário radical? Então, o grupo aí assumiu que até 2035 o mundo ainda continuou com essa história de ir para o radicalismo, tá? Novamente, mesmo que alguns países voltem para uma liderança moderada, que outros países importantes tenham lideranças radicais. Então, mesmo em um radicalismo lá fora, o Brasil consegue reverter essa tendência e o governo é moderado, tendendo ao centro. Com isso, temos uma maior possibilidade de governabilidade por parte da autoridade do país. Exato. Um governo menos radical, como está acontecendo aí fora, governo menos radical, teria mais condição de debater com o Congresso, de conversar com o Supremo, com a sociedade mais ampla, com os empresários, com os trabalhadores, entidades de trabalhador, conseguir conversar, que é meio que o contrário do que acontece quando você tem uma liderança radical, né? Então, o grupo está caracterizando do que é esse metamorfose ambulante. Então, é possível conversar e negociar com os campos, lados ideológicos diferentes. Por outro lado, o avanço tecnológico mundial, o Brasil consegue deslanchar o desenvolvimento econômico, variável esta que é tão importante como o parâmetro de acompanhamento do desempenho do país. A partir daí, disto, podemos lidar com problemas tão atuais como, por exemplo, o montante da dívida pública. O grupo juntou a questão da dívida pública com o desenvolvimento econômico, né? Ou seja, desenvolvimento econômico, se ele cresce, você consegue abater ou diminuir ou lidar de uma maneira mais equilibrada com a dívida pública. Tá certo? Então, esse aqui, lembra, é o cenário mais benigno. Eles já colocaram o 6, não, o 6 é isso aqui, o ponto 6 da metodologia, o 7 já está aqui, implicações e ações do cenário 1, e aí eles fazem a mesma coisa para o 2, para o 3 e para o 4. Vamos dar uma olhada aqui no 1, no caso do 1. Então, eu deixo um tempo aí, as implicações de um cenário benigno nas duas variáveis, com governo moderado e com desenvolvimento econômico alto. Temos um incentivo à criação de comissões que investigam casos de corrupção, ou seja, o Lava Jato é apoiado, há um equilíbrio de ações voltadas para o mercado, para o social, ou seja, políticas sociais que tentam também fazer uma melhora na desigualdade social, por exemplo, que alivia as tensões internas. A partir disso, temos como consequência direta do desenvolvimento econômico do país, temos um desenvolvimento econômico, uma vez que as vantagens com os dois lados, mercado e social, levam a uma melhora econômica, assim como investimentos realizados, pesquisa em desenvolvimento, educação, infraestrutura, etc. Tudo mais, ou seja, o que implica de eu ter um mundo Brasil com desenvolvimento econômico com liderança moderada? Tudo isso daqui, mais ou menos o que aconteceu no governo FHC 2 e talvez no Lula 1, talvez para o Lula 2, nesse sentido de que as lideranças reconhecidamente moderadas, pode gostar do PT, pode detestar o PT, pode gostar do PSDB ou detestar, mas o perfil daqueles dois líderes, Fernando Henrique Cardoso e Lula, eram demais de dar mais estabilidade, eles conseguiam negociar. Então, pegaram dois mundos diferentes, o FHC pegou muito um mundo cheio de tensões, crise argentina, crise russa, crise na Ásia, e o Lula já pegou uma época melhor, porque com conta do crescimento da China, o Brasil conseguiu expandir as commodities, mas reconhecidamente lideranças moderadas fazem um pouco do que o grupo está falando aqui, conseguem negociar melhor e fazer uma série de mudanças que o país precisa, como na área social, nas reformas das instituições, enfim, o que mais que tem de bom aqui? e com isso, muito importante, temos um aumento da demanda da força de trabalho, exatamente, se você tem uma distribuição melhor de renda, você consegue ter, e tem um crescimento econômico, aumenta o consumo e beneficiará o Estado, justamente, aumenta de impostos, aumenta na arrecadação de impostos, e a situação de pleno emprego que fica mais próxima, com mais consumidores dispostos a gastar e mais produtores terão incentivo a investir, enfim, dê uma olhada aí, e essa é a ideia das implicações, ou seja, se ocorrer um cenário com mudança moderada e com crescimento econômico alto, o que isso implica para o país como um todo? Está muito bem descrito aqui, muito bem pensado aqui. Aí, ações, o que pode ser feito? Estratégias. E aí, antes até de falar qualquer coisa, você vê num cenário benigno desse, você tem que aproveitar o cenário, aproveitar com ações que estimulem mais e que aprofundem esse cenário benigno. Uma vez que nos encontramos em um cenário interessante para os dois eixos, a ação necessária é manter os tipos de políticas e ações para que a situação apenas tenda a melhorar, melhorando as relações internacionais e buscando estabilidade interna, por exemplo. Exato, eu concordo. Ou seja, num cenário mais benigno, a gente tem que, como dizem, um time que está ganhando não se mexe, ou seja, pouco mais dessas políticas que fizeram com que tivesse um crescimento econômico dado a liderança moderada. Bom, aí daqui eu pulo para o cenário complicado. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês aqui e vou deixar depois vocês pensarem. Aí, se alguém quiser debater, dá uma olhada nesse vídeo aqui, depois vai ficar gravado e postado. Esse slide aqui, tá? Que país é esse? É o pior cenário. ou seja, o cenário no qual o avanço tecnológico lá da ordem mundial não se transmite aqui para o Brasil. Aliás, tem no mundo o avanço tecnológico e uma política radical vai fazer com que aqui passe uma liderança também radical no local, no país, e o avanço tecnológico alto não é aproveitado aqui no ponto do desenvolvimento econômico, tá? Apesar do avanço tecnológico mundial, o Brasil fica para trás com alto nível de desemprego e endividamento público e privado, desaceleração na produção industrial e instabilidade no mercado financeiro, e eu diria no mercado de trabalho também, né? e diria até nas políticas sociais também. E quanto ao outro ponto, eleição para presidência vence um candidato radical alinhado ao radicalismo que lá fora tem segundo o cenário internacional que você escolheu, né? Então, é um cenário complicado, tá aqui o número seis, a lógica do cenário. e o sete, as implicações. O que que implica um cenário desse mais complicado? Implica essa série de coisas que estão escritas aqui e algumas ações podem ser feitas. Então, vamos lá. Implicação do cenário, estagnação do desenvolvimento econômico, implica em dificuldade crescente na captação de investimentos e aumento do endividamento público. Implica também na desestruturação dos órgãos reguladores do Ministério e instituições fiscalizadoras. Nossa, parece que quem escreveu isso estava adivinhando o que ia acontecer em 2019 e 2020, né? Por exemplo, hoje o país com o Ministério do Meio Ambiente praticamente desmontado, né? Está certo que a situação de pandemia é muito difícil o impacto. uma situação de pandemia é complicada. Vamos lá. Estão vendo a tela ainda, né? Sim. Beleza. Então, tá. Vamos terminar agora aqui. o que seria as ações num cenário desse? Diminuir o vínculo com os Estados Unidos com o objetivo de melhorar as relações comerciais com o resto do mundo, estimular pequenas empresas médias para geração de emprego e uma recuperação lenta da economia. Ou seja, o que o país podia fazer? Essa primeira é um pouco difícil, né? Porque, aliás, dependendo se os Estados Unidos é o foco da liderança radical lá fora ou não, né? O que não sei se ficou claro se o grupo falou isso, mas, enfim, se lá nos Estados Unidos está radical, a liderança radical no Brasil iria querer justamente se alinhar com as outras lideranças radicais, que é um pouco do que está acontecendo hoje, né? Mas, enfim, de qualquer modo, aqui seriam as estratégias ou ações para lidar com esse cenário. Vou deixar um pouquinho rápido, meio rapidinho aqui para vocês darem uma olhada no cenário dois. Peraí, aqui. O cenário dois é um... Deixa eu só relembrar o que era o cenário dois mesmo. Apenas um rapaz latino-americano é sucessão moderada, só que economia crescendo devagar. Esse cenário aqui é um no qual a gente está com no país, no Brasil, uma liderança moderada. Então, em tese, uma capacidade mais fácil de você negociar com as outras instituições, as outras partes interessadas, o Congresso, STF, sindicatos, lideranças associações de empresas, com as próprias empresas, enfim, tem uma capacidade melhor que é o que implica de uma liderança moderada. Por outro lado, o crescimento econômico está muito ruim, por algum motivo, talvez pela questão de fora, e aí pode acontecer uma restrição, não de uma parte da liderança, mas a restrição com a parte da economia em si. Então, tem várias coisas aqui, vocês podem dar uma olhada com calma, só dar uma olhada no vídeo de novo e pausar nesse ponto aqui. E a mesma coisa, uma implicação de um cenário de liderança moderada, mas com crescimento baixo, é instabilidade no cenário político. Talvez não se a liderança moderada conseguir conversar com os outros, mas o que mais? Problemas estruturais na economia, sim, na sociedade, a desigualdade é pior, pior aqui, instabilidade no mercado financeiro, no mercado das indústrias, dificuldade de avanço técnico, dificuldade de investimento em pesquisa e desenvolvimento, queda nos investimentos, dificuldade de solucionar o problema da dívida pública. Exatamente. são as implicações. O que o governo deve fazer? Até antes de ler qualquer coisa, é lidar com a questão que está pior. Aproveitar que tem a liderança moderada que consegue discutir, que consegue resolver as coisas de maneira mais jogo de cintura e tentar melhorar o que está ruim, que é a economia. Então, vamos ver as ações. O governo agora de centro precisará ponderar as reformas a serem tomadas para instigar o desenvolvimento econômico. Deverá haver cortes nos gastos, nas regalias e gastos de governo. Ou seja, um pouco de reforma, reforma interna do governo, mas também um pouco de reformas que tentem fazer com que a economia seja mais eficiente em termos gerais. e um pouco de políticas sociais também. Então, seria mais ou menos isso, o cenário 2. E o cenário 4, Ouro de Tolo, o que era mesmo esse cenário? Esse cenário Ouro de Tolo era, beleza, a economia está crescendo, só que sob uma liderança radical, que é talvez o que o Bolsonaro gostaria, de crescer bastante a economia sob uma liderança radical. Vamos ver o que seria esse cenário. Ouro de Tolo. Então, seria um cenário do mundo desse jeito, que eles escolheram de referência, eleições para a presidência, eventos do candidato radical, estratégia nacionalista, e formulação nas câmaras, ministérios, em prol do estabelecimento de poder em todas as unidades federativas, em todos os estados, e, de acordo, radical, como no mundo, forte associação com os Estados Unidos. É um pouco do que está acontecendo. Acompanhando o avanço tecnológico mundial, o país está conseguindo crescer. Então, é um crescimento, só que com uma política radical. O que isso implica para o cenário brasileiro, estreitamento com os Estados Unidos, o Brasil vai investindo, vai recebendo investimento de empresas norte-americanas, o que pode causar até uma valorização cambial com relação ao resto do mundo. Ou seja, é um real forte, é um pouco mais forte. Saudade do real forte, né, gente? Mas vamos lá, o que mais? Com a entrada do capital americano, há exigência de políticas mais amenas quanto ao funcionamento de mercado, causando um forte desenvolvimento do sistema financeiro nacional. Ou seja, uma desregulamentação financeira, que é a sugestão do grupo. Por outro lado, com a política extrema do Zewer, o desenvolvimento é concentrado na indústria e no mercado, sendo benefícios em relação a políticas públicas direcionadas para necessidades básicas da população, incentivando o endividamento privado. não sei, mas enfim, em suma, apesar de haver desenvolvimento, a concentração de renda. É um pouco de cresça nas empresas e tal, mas num modelo parecido com o governo militar, com desigualdade social. O que precisa ser feito em termos de ação nesse cenário? Buscar o amadurecimento do sistema financeiro, regulamentação, aumentar, atrair investimento direto externo, aqui não fala de onde, mas assume-se que dos Estados Unidos estava vindo um aumento de investimento direto externo, talvez de outras partes do mundo, de empresas chinesas e europeias. Se bem que esse cenário aqui, alinhado aos Estados Unidos, eu acho que é difícil se alinhar à China, é difícil fazer um dar uma de global trader quando você está muito alinhado com os Estados Unidos. Mas, enfim, investimento direto externo, parceria comercial com vários países, só que associados aos Estados Unidos. Incluir no orçamento investimentos e gastos básicos em educação e saúde para desenvolver o mercado de trabalho e gerar contentamento popular, o que diminuiria a desigualdade social também, né? Ou seja, uma ação mais contratada, mais, assim, de crescimento econômico, aprofundar mais a parceria com os Estados Unidos, só que também um pouco de política social para, enfim, melhorar a situação da população. Enfim, esse é o cenário quatro, as ações, as implicações e ações. Finalmente, para terminar, como que eu meço com indicadores nessas duas variáveis aqui, a sucessão presidencial e o desenvolvimento econômico? Como é que eu acompanho, melhor dizendo, durante dois, até chegar em 2035? Para o desenvolvimento econômico, tem essas duas páginas aqui, é, Brasil será relatório e calcula que o Brasil será a sexta economia em 2030. Tomara, que beleza, né? Então, um indicador pode ser o PIB, acompanhar o PIB mensal, ano a ano, para ver se a gente vai ter, esse é um bom indicador mesmo, porque se a variável deles aqui é crescimento econômico, desenvolvimento econômico, o PIB ou o PIB per capita vai te dar aí, ou até o IDH também, se quiser, acompanhar esses três, PIB, per capita, IDH, vai te dizer se você vai para o cenário um, o lado mais para o expansão, ou queda do desenvolvimento econômico, né? Não somente o PIB, como nós estamos dizendo aqui, o que mais? IDH, índice de higiene, perfeito, 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 gostei, que vai te dar, se ao mesmo tempo estão diminuindo o desenvolvimento econômico. Dá uma olhada aqui, que interessante como a desigualdade diminuiu no país durante a década de 2000 e até o comecinho da década de 2010. Eu não tenho os outros dados aqui de continuidade, né? Mas, certamente, aqui eu acho que deve ter dado uma estancada, uma parada na queda do índice de higiene, mas que ele caiu muito, que ele caiu. E o IDH também cresceu bastante até 2014, depois anda de lado em 2015. Nos últimos anos, eu não sei o dado, mas eu imagino que deve ter começado a cair. Mas, enfim, são três indicadores realmente bons para seguir, já que é uma variável ao desenvolvimento econômico. E aqui, a sucessão presidencial, aí é jornal político, Alckmin, se apitestou na política e disse que Bolsonaro faz o Brasil perder tempo. Bolsonaro diz que sempre falou em alguém no STF com perfil de molo. A aprovação do governo Bolsonaro cai 15 pontos, sei lá quando foi feito isso, 2019, com certeza. Banco Mundial piora a previsão do reconhecimento do Brasil, enfim, essa, acho que do Banco Mundial nem tanto, tem a ver mais com o outro, mas noticiário político vai acompanhando a questão de como vai a sucessão presidencial até 2035. Você pode acompanhar, se é a liderança mais moderada, ou mais radical. Para concluir, o grupo coloca aí sucessões presidenciais, tem três conclusões aí, e aí peço para vocês darem uma olhada com calma, mais ou menos, aí nos pontos principais. É isso. Resumo da ópera é que o exercício 4, ele é, vou dizer que é igual ao 3, é bastante parecido, mas ele é diferente, porque a ideia é agora exercer uma análise do cenário de longo prazo, num outro, agora, as variáveis que afetam é muito diferente do caso anterior. Quando você está pensando em cenário mundo, é uma coisa. Agora, pensando em cenário nacional, as variáveis são bastante diferentes, as que realmente importam, as incertezas críticas. Esse é um ponto. E, segundo, que esse cenário aqui de hierarquia mais baixa, ele é afetado pelos cenários de hierarquia mais alta, então, o cenário global afeta, e o cenário que você tem que escolher, é por isso que a gente faz o grupo escolher um, um cenário global para influenciar aqui o nacional, ele é realmente bastante influenciado pelo que pode acontecer no mundo, até porque as ligações no mundo, na época de globalização, as ligações com o resto do planeta são de todo tipo, são enormes. Então, é isso. Foi um exercício diferente que a gente fez agora em relação ao da semana passada. Dúvidas? Comentários? Colocações? Perguntas? Esse exercício 4, ele deve ser entregue quando? Tá, tem tempo ainda, Felipe, eu acho que mais duas semanas, termina de fazer o 3 aí se o seu grupo não terminou ainda, e eu acho que daqui a duas ou três semanas, um pouco antes de quando for entrar o exercício 5, que aí é o último, né? Tá, tem tempo. Obrigado. Alguma dúvida sobre como elaborar esse cenário? esse Brasil. Então, é isso, eu recomendo fortemente que os grupos já vão começando a conversar. Terminando o exercício 3, mandando, né, para se livrar disso de uma vez aí, que a data seria hoje, mas, enfim, tem ainda um tempinho para vocês entregarem, já começa a trabalhar no 4, né, já vão começando a discutir, sembrando isso, primeiro, do cenário global, qual é o cenário de referência para o cenário nacional Brasil que vocês vão fazer. Não esqueçam disso. É isso. Por hoje é só.